E hoje iremos reagir ao som Feiticeiro descolado com fit de VMZ, Jujutscars e produção Sidney Scassio de M.H.Rap É isso aí galera, então sempre do elongance Bora lá É isso aí, então play Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein Vai tá massa, hein Vai tá massa, hein Vai tá massa, hein É meio um estilo, né Style Caraca 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 Tá batendo o meu, meu Não entonei o seu passadeiro, o medo Vejo sem total controle Você não é tão maneiro A minha expansão tá full Fisticeiro desde cedo Eu desenrolo no jojo Cara, gostei demais, velho Eu sou maior, ainda nem tô no ódio Quem diz pra tu que eu também não vou lutar Personalidade cruel, muita vibe Agora é posse do meu comi Eu sou o rei das valdições Mano, amassaram Amassar Ele mudou até o estilinho dele, você viu ali no finalzinho Galera, que som massa Ficou incrível, mano Ficou top, tá? Ficou top Tava saudade de escutar a VMZ, que eu tinha dado uma sumidinha Sumidinha não, sumidona, né? Eu dei VMZ, volta com volta, volta voltando Volta com tudo aí, que serve demais Mano, eu quero ver toda semana Não, toda semana não É foda, né? Mas pelo menos uma vez no mês, vai, mano Um sonzinho brabo aí Que, cara, eu tô sentindo falta Ficou massa esse som com a MH, hein? Combinou perfeito Cara, eu achei que o VMZ Eu achei que ele não ia adaptar muito bem no trap Só que pelo contrário Ele, mano... Ficou muito boa, hein? Ficou muito boa Ele se adaptou muito bem ao trap Cara, até um estilo legal pra voz dele, tá? Gostei, deu? Vai nessa aqui, vai ser show Porque o dele, na verdade, não era nem considerado um rap Tá ligado? O dele era uma coisa... Eu não sei se é rap, pode dizer, tipo, uma coisa mais melódica É Tipo assim, relacionada aos animes também Mas uma coisa mais, tipo, zen Entendeu? Não é que nem o rap, que o negócio é uma coisa mais agressiva Apesar que tem vários tipos de rap Mas aquela coisa é mais agressiva Tem vários estilos também de cantar E agora que ele entrou no trap Eu não sei se eu já vi ele em algum trap Posso ter até visto, mas não tô lembrado agora Mas, cara, eu amei o VMZ no trap Cara, tá de parabéns O MH ficou bom O MH é aquele cara que a gente tá ligado Que o que ele cantar vai dar bom Vai dar bom, não tem jeito O VMZ, eu tô na saudade dele, tá ligado? Nos sons do VMZ mesmo E tá aí, trazer umas coisinhas novas pra gente, entendeu? E o Cediris Castro também arrasou, como sempre, né? Não, o cara na produção... Nessa produção incrível Entendeu? O cara... Mano, Sidney, tu é foda, cara Cara, vocês são bravos, muito sucesso E se vocês curtiu, arrasou Tava com saudade aí de... Mano, galera, eu vou falar um bagulho pra você Na minha mente, é Minha mente, ela é meio bugada, tá? E você também que tá assistindo aí Deixa aqui nos comentários Sidney ou a Sidney? Eu não sei se pronuncia certo Então deixa aqui nos comentários Sidney, eu acho Entendeu? Deixa aqui nos comentários Eu não sei como ele gosta de ser chamado E eu nunca perguntei Entendeu? Isso que é o foda, entendeu? Mas vamos colocar Sid só Sid, tá de parabéns É isso aí, cara Para de falar Eu tô conseguindo esse bagulho De falar, cara, com todo mundo Até com você É isso aí, gente É isso aí, galera Então, mano Curtir o react Vem fazer parte da tropa Inscreve o canal, ativa o sininho Vem fazer parte tanto aqui Quanto lá no Discord Sabia que a gente tem um servidor Discord? Vem fazer parte do servidor Discord O Instagram, TikTok da Dama O TikTok do canal É isso aí, mano Vem ficar por dentro de tudo, tá? Então agora sim, mano Para quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau